O Rui não é, como ele falou, um torcedor apaixonado pela seleção. Ele vê com um olhar crítico, se não estiver jogando bem ele reclama, ele não se empolga, mas se começar a jogar bem ele torce e se empolga como todos os brasileiros. Agora, eu sou um pouquinho mais parcial, eu sou mais torcedora da seleção do que ele. Então vou torcer apaixonadamente, acho que todas essas ondas aí de manifestações, não vai ter Copa, acho que tudo isso vai acabar na hora que o Brasil entrar em campo e começar a jogar. As pessoas gostam de falar de futebol, todo mundo tem uma história com futebol, futebol fez parte da infância, da adolescência, da juventude, até da maturidade de praticamente todos os brasileiros, principalmente os homens, e está se vendo agora também de muitas mulheres. Eu achei muito legal para resgatar um pouco da emoção do futebol, uma coisa que a gente, de uma geração mais antiga, viveu, na década de 70, 80, aquela coisa. Aquela coisa, hoje em dia, o jogador de futebol, na minha concepção, você tem muito o personagem e não a persona, que é uma coisa que ele coloca muito, muito legal. Ah, eu gostei bastante, achei bem assim descontraído, entendeu? O tema de futebol eu adoro, porque eu sou flumenguista doente, então eu gostei demais. Foi muito bom, a gente veio para ver a peça aqui, né? Então, o show de música que vai ter, aí a gente aproveitou, entrou aqui, gostei bastante, foi muito bom. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri